Ouve-me. Eu sou o espírito do teu pai. A minha hora quase chegava, em que às chamas tormentosas do enxofre vou ter de entregar-me. Disse-se que dormindo eu no meu jardim, uma cobra me picou e com esta falsa crónica da minha morte foi o ouvido da minha marca brutamente adusado. Mas ouve-te, nobre jovem. A cobra que assim trincou a vida do teu pai, leva agora a sua coroa. Sim, essa besta incestuosa e adúltera, com o veitiço da sua fala e prendas traiçoeiras à malditas falas e prendas que têm o poder para tal sedução, chamou ao cio vergonhoso o desejo da que parecia tão fiel, a minha rainha. Vinga este maldoso e desnaturado homicídio. Lembra-te de mim. Vinga este maldoso e desnaturado homicídio. Vinga este maldoso e desnaturado homicídio. Vinga este maldoso e desnaturado homicídio.